E um salve para as profanas, né, não? Quero ver suas profanas de carteirinha dando salve para as profanas no comentário Porque vocês não são palhaças, vocês são maravilhosas Vocês sempre comentam muito nos meus vídeos, dão muita visualização A gente tá bombando, a gente vai querer ser muito, vai ser muito famosa Eu quero ser famosa, ah, ah Então ó, um recadinho aí pra você que não é inscrito no meu canal ainda Já se inscreve, não perde seu tempo, querida Porque quando eu ficar famosa, milionária, riquíssima, maravilhosa Mais maravilhosa do que eu já sou mais linda e bela Você não vem falar que já era inscrita desde o começo, não Porque eu conheço quem tá comigo desde o começo, tá bom? Ai, gente, muito obrigada! Ai, eu tô feliz! Hoje, mais um vídeo muito profano, muito maravilhoso, muito caliente Muito labaretas, fogo e enxofre das chamas das labaretas do inferno, né, não? Já vai se inscrever no canal, deixando seu like no vídeo Salve para as profanas no comentário E me segue no Instagram, quem você tá perdendo tempo pra me seguir no Instagram, menina? Lá eu posto tudo sobre a minha vida Posto todo mundo, tudo, 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 tudo Você quer saber sobre a minha vida? Segue no Instagram Se quiser conversar, ser amigo Eu respondo todo mundo no direct Então me segue lá, me manda no direct Fala que você veio do YouTube, que eu vou amar te responder Ok? Bora começar a baixaria Aê! Vamos falar de puta areia! Ah, ah, ah! Hoje aqui eu vou vir contar a minha experiência em banheiro público Eu já fiz um vídeo disso, desse tipo Mas eu tive outras experiências depois Ai, que delícia! Eu amo! E eu vim contar aqui pra vocês Essa experiência foi depois do dia que eu fui pra São Paulo Fui pra São Paulo era dia 2 de novembro É, dia 2 de novembro, cheguei lá dia 3 Tá? Então foi minha experiência lá em São Paulo Tá? Uma coisa bem babadeira, uma coisa bem garotinha Eu nunca tinha ido pra São Paulo Foi minha primeira vez que eu fui ir pra lá Inclusive, eu tô indo agora dia 22 de dezembro Vou ficar lá até dia 27 Então você que é de São Paulo Que quiser me conhecer Que quer fazer um direct on the bem gostosinho comigo Que quer fazer um amorzinho comigo Me chama, querida, que eu vou estar em São Paulo Espalhando minha profanidade Lá pro povo paulistano, né? Porque eu não sou palhasta Tava eu, muito garotinha, muito maravilhosa Num shopping babadeiro lá de São Paulo Que eu não lembro o nome E fui eu no banheiro No banheiro, uma coisa bem garotinha Uma coisa bem vegana Fazer minhas necessidades básicas Fazer minha urina Bem basiquinha, sabe? Uma coisa bem básica Você já vê, né? Na hora que você entra Você já vê uma movimentação estranha, né? Porque o povo, quando eles estão fazendo essas coisas Lá no banheiro público Pegação Pra você que não sabe Tem muito isso, pegação E eu, tipo assim Eu nunca tinha ouvido uma coisa assim Tão explícita assim Na minha frente, querida Porque eu sou de cidade pequena Eu sou uma cidade interior, sabe? Uma coisa bem vegana Uma coisa sítio Então eu não tô acostumada com essas coisas Eu fui pra cidade grande Eu, ó, fiquei impactada, querida Porque o bagulho lá é louco Entrei no banheiro pra fazer minhas necessidades E vejo uma movimentação estranha Um dele com uma coisa assim Uma movimentação assim Meio suspeita Uma coisa mais explícita Pessoas assim Um do lado do outro No mictório Várias pessoas assim Uma do lado da outra, sabe? Não era só uma, duas, não Era várias, querida Um monte E eu falei assim, gente Ai, eu não acredito que eu tô no banheirão Ai, que delícia É hoje que eu pego AIDS Ah, é Deus, me tem misericórdia Tá repreendida em nome de Jesus, credo Deus, nossa Tô batendo na madeira aqui Sério, esse negócio não é brincadeira Tá bom, não é brincadeira Não é brincar com AIDS Se previnam Usam camisinha, meninas Tá bom? Se previnam Não façam nada sem camisinha Sem proteção E tá Eu fui Fui no banheiro Fui na parte isolada Porque eu não gosto de mictório Porque ficam pessoas ali A não ser que tenham pessoas interessantes Aí eu vou, sabe? Ai, meu jeitinho Para Aí eu vi Eu comecei a olhar pela frestinha da porta O que que tava acontecendo Porque eu vi uma movimentação ali Porque eu não sou palhaça, né? Você sabe que eu não sou palhaça Eu sou a rainha da profanidade Você acha que eu não sei O que tava acontecendo ali, né? Não vem querer me enganar não, querida Porque, ó Enquanto você tá aí Chupando um no banheiro Eu já chupei 300 no caminho, querida Aceita, meu amor Que eu não faço Eu dou aula Eu olhei pela frestinha Só vi o movimento da frestinha Uma coisa bem gostosinha Uma coisa maravilhosa Falei assim Gente, meu sonho Aê, aê Mas aí eu olhei Tipo assim Sabe quando as pessoas não são tão interessantes Assim, sabe? Pelo menos pra mim não era interessante Eram pessoas mais velhas Assim, uma coisa E tipo assim Eu olhei na mão, assim De alguns E tinha aliança e tudo, querida Aliança Palhaçada, né, meu? O cara casado Pai de família Da família tradicional brasileira Eleitor do Bolsonaro Tá lá, ó Fazendo um boquetão no banheiro público Palhaçada, né? Depois veio militar nas eleições Ah, vai lá, vai, né? Pelo amor de Deus Sério, gente Com aliança na mão Sério Eu já tinha visto isso em vídeo Porque, ai, eu vejo vídeo em casa também Porque, ai, eu não sou de ferro, gente Meu jeitinho Ai, que vergonha, para É, com aliança e tudo E fazendo Provanidade no banheiro público Pegando no negócio do outro E eu vi uns lá chupando Fazendo uma A fricção, assim No movimento Eu falei assim Eu que não me submeto Até isso, querida Porque se fosse Se fosse pelo menos Alguém interessante Até que eu iria, sabe? Eu iria Porque, ai, gente Isso foi interessante A gente, ai, a gente pode pensar no caso, né? Mas como não era ninguém interessante Eu falei, ixi Eu que não me atrevo De me envolver nisso aí Eu que não coloco minha boca Nessas coisas aí, não Porque eu sou uma rainha dinamarquesa Eu vim da Dinamarca E eu não mereço passar Para essas coisas assim Ralé Aí eu só fiquei observando, sabe? Porque olhar Olhar não mata, né? Olhar é gostosinho também Não vou negar Que é bem gostosinho Enquanto você olha Você vai ficando assim Alvoroçada O fogo vai subindo Mas eu me controlei Porque eu falei Não, eu não vou fazer isso Porque eu não tô Não tô preparada Tá bom? Porque eu também Não quero fazer nada sem Sem conhecer a pessoa assim Porque, gente Por favor, né? Não faça com pessoas Que você não conhece E não faça sem proteção Pelo amor de Jeová Que pode, ó Pegar uma doença Sexualmente transmissível E acabar com a sua vida Então, por favor Não façam Sem proteção E eu me controlei E eu me controlei, sabe? Eu queria Eu tava toda alvoroçada Porque eu tenho É o meu instinto natural, sabe? Uma coisa Um fogo subindo assim Umas labaretas Uns enxofes Subindo no meu corpo Eu sentia isso Mas eu falei Não, eu vou me segurar Porque eu não vou colocar Minha boca em qualquer coisa Porque eu não nasci pra ir Não sou palhaça Porque eu sou rainha profana Eu fiquei chocada, sabe? Porque, tipo assim Eu nunca tinha presenciado Uma coisa assim Homens casados Com aliança Ou namorando Não sei Não, tinha uns que Você sabe qual que é casado ou não Porque por causa da mão, né? Acho que na direita é casado Ai, e esquerda Namorando Ai, não sei Tudo faz Tava com aliança na mão Então, tipo assim Eu ficava horrorizada, querida Eu falei, oxe Aí depois tá lá na eleição Votando no Bolsonaro Falando que odeia os gays Mas tá lá com a bocona Na botija Tá lá com a mãozona No bilaldo do outro Lá só Só na broderagem No banheiro público Você acha que eu não sei? Ah, palhaçada, né, meu? Sacanagem Quem faz essas coisas E depois fica aí Hipócrita Hipócrita de merda Se hidratem, meninas Aí eu saí Fiquei olhando Sabe quando Quando entra pessoas diferentes Assim, eles param, né? Porque eles não são palhaços, né? Eles não vão ficar se expondo Assim pra qualquer um Aí eles veem que tem gente chegando Eles param Eles fingem que nada tá acontecendo Que eles estão só ali Só fazendo suas necessidades básicas Mas na verdade, ó Estão lá, ó Você acha que eu não sei? Você acha que eu sou? Ah, vai querer me enganar, né? Vai querer enganar A rainha da profanidade, querida Mas eu não faço essas coisas Não me submeto a essas coisas Já fiz Posso até ter feito Mas hoje em dia Eu já sou uma pessoa mais consciente Uma pessoa mais sábia Uma pessoa com discernimento Graças ao bom Deus Ele não que eu agora Eu sou uma pessoa madura Eu tô amadurecendo, sabe? Eu já tô com meus longos 21 anos De muita profanidade Uma coisa muito, muito vivida Eu tenho muita experiência Pra contar, tá? 21 aninhos de muita experiência Profana pra contar pra vocês Ai, meu peitinho trans Ai, que lindo Então é isso, gente Foi uma coisa bem basiquinha Uma experiência meio doida Eu nunca tinha vivido isso, sabe? Uma coisa gostosinha de se fazer Mas só de olhar De fazer, não Mas depende Se a pessoa valer a pena A gente até pode pensar no caso Para! Ai, que vergonha Para de gravar Corta! Editor, pode cortar, tá? Ai, que idiota O editor sou eu Ai, que vergonha Mas eu nasci assim É meu gentil, gente É meu instinto natural, gente Eu sinto isso dentro de mim Desde quando eu era pequenininho Desde que eu me conheço por gente Ai, para Não me julga Então é isso, gente Espero que você tenha gostado Da minha historinha Da carochinha, né? Olha meu peitão trans, ó Ai, que delícia Então se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Compartilha o vídeo Com as profanas que você conhece Para a gente crescer Para a gente ver a famosa logo Pelo amor de obar E São Paulo Dia 22 eu tô aí, hein? Quem quiser me ver É só mandar uma mensagem lá no direct Vou combinar de fazer um rolê Babadeiro, querida Então é isso, gente Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Um beijão E até o próximo vídeo Bye, 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 bye Um salve para as profanas, querida Um salve para as profanas, querida Obrigado.